A vulnerabilidade e invisibilidade das mulheres refletem na forma como elas se desocupem. Pesquisas que buscam entender o padrão de mobilidade com recortes de gênero apontam baixo índice de ciclistas mulheres e alto índice no deslocamento a pé e de transporte público, principalmente nas periferias. Falta de segurança pública e de estruturas planejadas a partir do olhar feminino são alguns dos inúmeros fatores que limitam as alternativas de se deslocar com segurança e comodidade, sobrecarregando ainda mais as mulheres com violências das mais diversas, físicas e psicológicas. Nós defendemos e lutamos para que haja integralmente uma inclusão social de todos os povos. E a gente sabe que para isso acontecer a mobilidade também é um fator crucial. Por que a gente não consegue pensar nessa acessibilidade inclusiva para todas as pessoas? Como que eu posso dar o direito à acessibilidade a um, tirando esse direito de outros? Num país racista e machista como a gente vive, onde o feminicídio cresce assustadoramente e as pessoas pretas, as mulheres, gays, trans, morrem todos os dias, a gente não tem como descolar e pautar qualquer questão sem desconsiderar gênero. E nisso, na sociedade, as mulheres pretas é quem estão em desvantagem com certeza. Eu também me coloco muito em andar a pé na companhia de amigos, na companhia de pessoas com qual eu admiro muito, para descobrir um pouco dos espaços, para socializar, receber essas marcas que a cidade coloca na gente também. No papel de mãe mulher negra, a mobilidade acaba quando a gente pensa em segurança. Segurança para mim e para o meu filho. Como eu te falei, as vias que a gente tem são os ônibus. E os pontos de ônibus são relativamente distantes. Tem que caminhar. E esse percurso, ele se torna um risco. Infraestrutura e segurança são fatores imprescindíveis para que todos os corpos possam habitar a cidade de forma igualitária. Os investimentos públicos são importantes em relação à permanência de populações historicamente discriminadas e marginalizadas. No combate ao racismo, à misoginia, à homofobia, ao machismo. O direito à cidade passa exatamente por esse lugar de preservação de populações invisibilizadas e marginalizadas, com ocupação de um espaço que também é dele. A gente precisa ensinar as pessoas a pararem de olhar para o muro, tentar enxergar o que está além do muro, e já bolar a estratégia de como vou escalar este muro. E aí E aí